Tem alguma coisa que faz você perder a paciência muito facilmente? Comente aqui embaixo o que é. Seja no trânsito, no trabalho ou em casa, existem muitas coisas no dia a dia que testam nossa paciência e nem sempre é fácil se controlar, mas algumas pessoas são melhores nisso do que outras. Eu sou o André, tenho um doutorado em psicologia e hoje com a ajuda do amigo e psicólogo Vitor Keller, quero te explicar o que é a paciência, como a falta dela pode trazer várias consequências negativas para a vida de alguém e o que pode ser feito para lidar melhor com isso. Se você gostou do assunto de hoje, não deixa de clicar no joinha para nos ajudar, inscreva-se no canal e siga a gente nas redes sociais. A paciência é a capacidade de aceitar ou tolerar frustrações e adversidades. Ficar quase uma hora esperando para ser atendido em um banco, por exemplo, exigirá uma boa dose dessa capacidade. Como lidamos com esse tipo de coisa no cotidiano, define a nossa paciência. Por isso, ela está intimamente ligada ao modo como você regula suas emoções, algo que já exploramos em outro vídeo. Pessoas mais pacientes costumam lidar com adversidades exibindo mais emoções positivas, menos calma e menos impulsividade. Já quem é mais impaciente, tende a ficar estressado, pessimista e a reagir de forma mais impulsiva nesse tipo de situação. Quem é mais impaciente também costuma preferir uma recompensa menor no presente do que uma recompensa maior no futuro. Chamamos esse viés de desconto no futuro e já havíamos falado dele em outro vídeo. Existem diferentes fatores que influenciam no quanto alguém demonstra paciência. É pouco provável que você tenha sido igualmente paciente em todas as situações que viveu. Com certeza, você era mais impaciente na sua infância do que é ou será na fase adulta, por exemplo. Alguns estudos demonstraram que gêmeos idênticos são mais parecidos entre si quanto aos seus níveis de impulsividade do que gêmeos fraternos. Sabemos que pessoas impacientes são mais impulsivas, então talvez os genes sejam uma das peças do quebra-cabeça. Outro fator importante é o contexto no qual a pessoa cresceu. Como explicamos no vídeo sobre pobreza, crescer nesse tipo de contexto pode tornar alguém menos disposto a conseguir esperar o tempo necessário para obter retornos futuros, ou seja, menos paciente. Você não foi igualmente paciente em todos os momentos que viveu até hoje e um dos motivos para isso é que a situação faz muita diferença. Quando estamos descansados, confortáveis ou sem grandes preocupações, conseguimos ser mais pacientes do que quando estamos muito estressados, incomodados, doentes ou preocupados. Além da situação na qual alguém está, a personalidade também tem um papel nisso. Quem é mais benevolente, disciplinado e aberto a experiências novas, por exemplo, tende a reagir de forma mais calma a situações frustrantes, embora isso dependa também do estado psicológico e da situação na qual alguém se encontra, como expliquei agora. Algo que talvez você já tenha percebido na sua própria vida é que a sua paciência muda a depender do que você está fazendo. Por exemplo, talvez você tenha muita paciência para realizar as tarefas ligadas ao seu trabalho, mas pouca para os afazeres de casa ou para conversar com seus pais. Em uma pesquisa sobre isso, foram investigados três tipos de paciência, a para lidar com com pessoas, a relacionada a problemas da vida, como problemas de saúde ou profissionais, e a ligada a problemas do dia a dia, como ficar preso no trânsito. Os participantes que tinham mais paciência de qualquer um desses tipos apresentaram menos sintomas depressivos e uma maior disposição para correr atrás dos seus objetivos. Quem tinha mais paciência para lidar com pessoas demonstrou um nível mais ou menor de solidão, e quem era mais paciente para lidar com problemas da vida tendia a apresentar uma autoestima mais positiva e um maior nível de esperança quanto ao futuro. Esses resultados sugerem que a paciência pode ajudar as pessoas a terem relacionamentos mais satisfatórios e a lidar de forma mais resiliente com dificuldades e irritações do dia a dia. Já a impaciência pode prejudicar a saúde mental. Mais de um estudo como o que eu acabei de descrever já lhe mostrou que pessoas mais impacientes possuem uma chance maior de apresentar sintomas depressivos. Isso não é de se surpreender, já que essas pessoas tendem a se frustrar mais facilmente e frequentemente do que alguém mais paciente. Em um experimento, pesquisadores perceberam que intervenções visando aumentar a paciência reduziram os sintomas depressivos das pessoas. Ser muito impaciente costuma trazer outras consequências negativas para a vida de alguém. Elas podem ser consequências diretas, como não conseguir realizar certas tarefas, ou indiretas, como ter um desgaste emocional por se sentir frustrado. Para essas pessoas, pode ser mais difícil realizar coisas como completar os estudos, por exemplo. Também pode ser bem mais difícil para essas pessoas ter relações positivas e duradouras, já que tanto iniciar quanto manter uma relação situação costuma exigir boas doses de paciência. Vários momentos de um relacionamento envolvem saber lidar com incertezas, inseguranças, frustrações e adversidades. As dificuldades que alguém pouco paciente pode enfrentar nos relacionamentos, nos estudos ou no trabalho contribuem para que ela sofra bastante e tenha uma visão mais negativa da sua vida. Isso, por sua vez, pode deixar a pessoa mais estressada, cansada e preocupada, o que resultará em um nível ainda mais elevado de impaciência. Sentir frustração e ficar impaciente são reações esperadas e que podem inclusive ser úteis a depender da situação, mas se você acha que o seu nível de impaciência tem atrapalhado e gostaria de ser alguém mais paciente, aqui vão algumas dicas que podem ajudar. Dica número 1, identifique as coisas que te deixam impaciente. No comecinho do vídeo eu perguntei que tipo de coisa tira sua paciência com facilidade. Preste mais atenção nos próximos dias e anote os eventos ou situações que conseguem fazer isso num passe de mágica. Talvez a sua mãe sempre faça um tipo de reclamação super irritante ou um modo imprudente como alguns motoristas dirigem na sua cidade te tirem do sério. Pode ser também que o que mais te irrite seja a lentidão do seu computador ou as manias chatas de um amigo. Dica número 2, descubra o que passa na sua cabeça logo antes de você perder a paciência. Uma vez que esteja mais claro o que costuma despertar a fúria em você, preste mais atenção nos pensamentos e imagens mentais que circulam pela sua cabeça quando está nessas situações irritantes. Por exemplo, talvez quando você presenciar uma barbeiragem no trânsito, você se imagine sofrendo um acidente por causa daquela pessoa e antecipe que ela nem mesmo assumiria a culpa pelo que fez, o que pode te deixar irritado antecipadamente. Pelo menos nesse exemplo, é mais fácil perceber que esse tipo de pensamento extrapola o que se sabe sobre a situação atual e se apega a um futuro imaginado, já que mesmo sendo imprudente, aquela pessoa não bateu no seu carro e você não sabe como ela realmente reagiria a isso. Já quando a sua mãe faz aquela reclamação de sempre, talvez você pense em algo como, será que eu nunca vou ter paz nessa casa? Identificar esses pensamentos é importante porque só a reclamação da sua mãe não é suficiente para entender a sua reação. É preciso entender que interpretação você está fazendo dessa reclamação. Dica número 3, confronte os seus pensamentos com evidências e explicações alternativas. Se você acha que a sua mãe só repete sempre a mesma reclamação porque ela não quer te ver em paz, tente imaginar outras explicações possíveis para esse comportamento dela. Talvez ela sempre repita a mesma reclamação porque você sempre repete um comportamento que é desagrada, por exemplo. Dica número 4, cuide da sua saúde. Como expliquei antes, sentir-se estressado, cansado, doente ou preocupado costuma tornar as pessoas menos pacientes de maneira geral. Então, adotar um estilo de vida mais saudável no qual você durma melhor, pratique atividades físicas regulares e interaja mais frequentemente com pessoas que gosta pode te ajudar a reagir de maneira mais tranquila a situações irritantes. Aprender a ser alguém mais paciente significa aprender a regular de forma mais efetiva suas emoções. E, para sua sorte, nós aqui do Minutos Psíquicos já fizemos um vídeo inteiro só sobre esse assunto, do qual demos várias dicas de como alguém pode desenvolver melhor essa capacidade, então confere lá. A impaciência faz parte da natureza humana e mesmo a pessoa mais paciente do mundo se sentirá assim em certos momentos da vida. Apesar de ser inevitável, sentir-se impaciente com muita frequência, intensidade e facilidade pode prejudicar a saúde mental e atrapalhar muito a vida de alguém. Então, se você está passando por algo assim, recomendamos que procure ajuda profissional. Se você gostou das dicas que nós demos aqui sobre como ser alguém mais paciente, saiba que você vai encontrar muitas outras dicas preciosas no meu livro que acabou de ser lançado, O Ser Humano, Manual do Usuário, As Origens, Os Desejos e o Sentido da Existência Humana. Você pode comprá-lo no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai encontrar nesse livro algumas dicas baseadas em evidências sobre como se conhecer melhor e como se relacionar com os outros de uma forma mais saudável. Se ficou curioso, não deixa de ir atrás do seu exemplar. Agora eu queria fazer aquele agradecimento de sempre a quem faz parte do programa de apoiadores do Minutos Psíquicos. Vocês são uma grande motivação para a gente continuar fazendo vídeos aqui no YouTube e se você gosta do nosso trabalho, mas ainda não há um apoiador, clique em seja membro aqui embaixo para saber quais são os benefícios exclusivos que a gente oferece em troca do seu apoio. Você também pode fazer uma doação direta para o canal através do Pix e o QR Code para fazer isso está aqui na tela. Hoje nós falamos sobre o que é a paciência, como ela funciona e quais são algumas das consequências que ser alguém muito impaciente pode trazer. Também descrevemos algumas variáveis que estão relacionadas com a paciência e demos algumas dicas de como você pode se tornar alguém mais paciente. O que você achou do vídeo de hoje? Se gostou, clique no joinha, inscreva-se no canal e clique no sininho para acompanhar os próximos vídeos. Um vídeo que vai complementar bem o de hoje é o que a gente fez sobre as diferentes estratégias de regulação emocional.